Olá, meninas e meninos, continuando as comprinhas da 25 na Big Nunes. Vou mostrar as canetas. Essas são as divertidas. Eu peguei uma azulzinha, que é um donuts. Tem orelhinha, tem franjinha e tem o olhinho. Tem o chifrinho de unicórnio. O corpo todo de azul, aqui a tampa. Aqui é bem fininho, bem fininho. E ele escreve, a tinta é preta. É super macia essa caneta, não é uma coisa que fica você arranhando. A tinta é super facinha. Eu peguei essa. Cada caneta divertida custou R$ 2,70. Aqui eu até comprei umas, mas você paga muito mais se você comprar aqui nas lojinhas daqui. R$ 4,00, R$ 5,00, sei lá. Às vezes vem até R$ 8,00 uma caneta assim. A Letícia pegou a rosa. Também é a mesma coisa. Ó, o mesmo. E também, né? Fininha. Só que ela é toda rosinha. E essa aqui... A Fernanda também pegou uma. Divertida. Aí, eu achei essa aqui super bonitinha. Eu não gosto muito de vermelho. Mas, olha, é um copinho de Coca-Cola. Só que tá escrito só cola. Só que aqui, olha, é diferente. Aqui é branquinha, aqui é transparente. também. Escreve do mesmo jeito. Pretinha. Todas elas acho que são carga preta. Escreve macio. Deixa eu ver super bonitinho esse copinho. Eu tenho aqui dois fotinhos, né? No meu Aramado, da Dyson. E eu coloco essas canetas divertidas. Aí... Deixa eu pego mais. Eu já vi umas outras canetas que me interessem mais. Mas, eu acabei pegando as outras. Aí, a Letícia achou essa daqui, que é só de escovador. Então, dela é rosa e meu azul. Eu acho que é isso mesmo. Aí, a pontinha dela é mais grossinha. Então, ela é colorida. Então, começa com rosa e as outras só carga preta. Rosinha, verde, roxo, azul, laranja e amarelo. Então, você vai usando. Conforme vai acabando, você tem várias cores numa só. E essa aqui também foi R$2,70. Aí, a Fernanda pegou uma igual a essa. E a sobrinha do Mário pegou uma caneta, que eu não lembro qual que é. Então, eu fiz um vídeo. Depois, eu vou estar colocando só os preços que eu gravei rapidinho pra ela levar. Aí, na hora que a gente põe numa cesta, ela era vazada, eu tinha pego uma cor de cada do marca-texto, da CIS. E ficou faltando uma cor que eu acho que era o amarelo, mas tudo bem. Tava na cestinha. Porque o kitzinho no plastiquinho só é um pouquinho mais caro do que você comprar individual. Esses marca-textos da CIS, que é o Lumini Pastel. R$1,69 cada uma. Eu peguei a roxa. A ponta sempre, né? Chanfradinha. Peguei a roxinha, peguei uma verde. Peguei a rosinha. Na fábrica Castel, tem assim, mas nunca acho. A salmão. E a azul. Bem, a salmão é bem clarinha. Depois eu vou fazer o... Um vídeo só, pescando as canetas. Um em 69 cada uma. Porque a Letícia tinha pego uma cinza, que é difícil, né? Marca-texto cinza. Ela é da New Pen. Cinza claro. Então, ela pegou uma. Aí eu fui lá e peguei também, né? Porque cinza a gente não encontra. Marca-texto cinza. Então, a pontinha é menorzinha. E é cinza. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu peço marca-texto da New Pen. Eu acho que ele não, né? Eu acho que é... É, 1,79. Porque tá pastel. Cinza pastel. 1,79. Então, dá cinza pra 1,69. Ela tem o corpinho mais fino, né? Essa é mais larguinha. Essa é o corpinho mais fininho. 1,79 e 1,69 cada uma. Cinza claro. Que a Letícia tem, né? Os marca-textos da Estabilo. Aí eu comprei. Nessis mesma, né? Estabilo é muito... Lá vende também, muito mais caro. A parede é igual. Aí eu peguei, ela pegou essa caneta. Ela é muito boa. Depois eu vou fazer o teste, eu não vou mostrar, não. Mas a dourada, porque tem umas canetas douradas que você vai escrever, porque ela é gel, né? É, ó. É cis, gelix. Essa é dourada. Você escreve com dourado, ele fica esverdeado. Depois eu vou fazer o teste. Aí eu peguei também a, né? A pontinha dela, 1.0. Essa é a prata. Aí a Letícia pegou uma prata. E eu peguei, tinha uma vermelha também. Ela é... Ela fica vermelha, mas também era boa. Ela é vermelha também a ponta igual. Só que ela é vermelhinha de gel. Essas aqui... E aí... E aí... E aí... E essas aqui custaram. Não, R$2,39. Cageles. Geles, R$2,39 cada uma. São duas pratas, uma vermelha e uma dourada, R$2,39. E essas aqui, não sei se eu cheguei a ver o preço. Acho que sim, mas essa Uniball, o signo, é mais cara em outros lugares. Essas aqui estavam a laranja R$4,49, a rosa e a roxa, a rosa e a roxa, a violet, pink e a orante. Essas duas aqui, R$4,05. Essa Uniball aqui, a pontinha, 0,7. E a mais cara em rosa, as vezes a gente compra a caneta, vou fazer depois o teste das canetinhas. Quatro, só a laranja que foi mais carinha. Nossa, eu testei, a rosa tá meio falinha. É, eu paguei R$4,00, ela não é, acho que aquela lá do ursinho é melhor. E a laranja, ela é, não, ela não é laranja, é laranja não. Mas tá bom, né? Um tanto de canetas lá na Big Luiz foram essas. Mas aí eu vou colocar, depois eu vou colocar o vídeo do que a Giovana pegou, né? Que é a sobrinha do Marco. E a Fernanda fez uma foto, né? Porque ela levou, ela foi embora até antes da gente ir embora da 25. Então, e ela pegou os outros itens. A única coisa que ficou foi um kit de cotonete, um kit de cotonete, uns cotonetes aqui. Aí, as outras coisas ela já tinha levado, porque ela foi embora mais cedo. Mas aí eu mostro a foto, né? A foto do que ela pegou. Porque não tá aqui. Mas você vai, às vezes você encontra alguma coisa legalzinha, baratinha aqui no Santo Amaro. Mas geralmente não. Então, tem que ir até lá mesmo. Mas como tinha evento, ir lá e você mostra o cupom da Gabi Leal. E você ganha um descontinho, né? Assim, é que a gente fez compra acima de 100 reais. Mas se você não faz compra acima de 100, você mostra lá o cupom e você ganha um desconto, né? Como se fosse... Eu também uma vez que eu fiz uma compra... Uma vez, né? A gente foi um... Eu fui antes. E... Só que aí... Não comprei muita coisa, mas ele colocou no desconto porque tinha o cupom dela. Então, é só apresentar o cupomzinho que a gente ganhou o desconto. Mas essas washtapes são maravilhosas lá, super baratinhas. As coisas são mais baratas, né? Então, vale a pena ir até lá e comprar as coisas na 25. Então, é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau.